Salve, salve, meus amigos do Milhão! 29 de outubro de 2020, hoje vamos falar de LocalWeb, LWSA3. Você conhece essa empresa? Fique até o final, então, porque temos uma notícia bastante relevante que saiu sobre LocalWeb, notícia positiva, e também iremos fazer a nossa análise técnica e gráfica dessas ações. Aliás, muitos inscritos haviam pedido esta análise, então, estamos aí cumprindo a nossa promessa de atendê-los aos poucos, na medida do possível. Meu nome é Roberto Fernandes e essa é a sua primeira vez aqui no Canal Milhão. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Aqui falamos de empresas que negociam ações na B3 e também fazemos análise técnica e gráfica de suas ações. E o vídeo de hoje é de LWSA3, as ações ordinárias de LocalWeb, que fecharam o pregão de hoje, positivadas mais 7,5% no dia. Fecharam o pregão a R$70,60. Então, na primeira parte do vídeo, vamos para as notícias de LocalWeb, notícias muito positivas. E, na sequência, vamos para a nossa análise técnica e gráfica das ações LWSA3. Fique até o final do vídeo, meu amigo. Meus amigos, 29 de outubro de 2020, temos a intenção de falar de LocalWeb, porque hoje saiu uma notícia bastante relevante sobre a empresa, uma notícia positiva e que, de certa forma, pode repercutir positivamente no preço das ações. Essa empresa de hospedagem de site, então, na crista da onda da tecnologia LocalWeb, com suas ações LWSA3. Essa notícia saiu há pouco no valor econômico, bem pequena, e, na sequência, nós vamos para uma outra notícia que tem mais detalhes a respeito do assunto. O título LocalWeb faz oferta de R$180 milhões para a compra de empresa de tecnologia Vinde. A Vinde foi avaliada considerando a compra de 100% do capital. O conselho de administração da LocalWeb aprovou a apresentação de uma proposta para a compra da Vinde Tecnologia e Marketing, empresa que atua com um modelo de assinaturas, com um software de cobrança recorrente e plataforma de pagamento. A Vinde foi avaliada em R$180 milhões, considerando a compra de 100% do seu capital. O prazo para a Vinde aceitar a proposta é até 5 de dezembro, então está bem próximo. Segundo a LocalWeb, acionistas que representam 79,3% do capital social, incluindo os três acionistas fundadores, já aceitaram a oferta. Vejam aqui que saiu na Nelfeed também essa notícia, mas com alguns outros detalhes. Por que a LocalWeb quer levar a Vinde por R$180 milhões? A ideia é oferecer a plataforma de pagamentos recorrentes da startup, que deve movimentar perto de R$4 bilhões esse ano aos quase 400 mil clientes da LocalWeb. Entenderam, então, meus amigos? Uma notícia bem curta também, que vale a pena ler para vocês esses poucos parágrafos. Em seu maior negócio, desde que abriu o capital, a LocalWeb acaba de fazer uma proposta para comprar 100% da Vinde, uma startup que atua com pagamentos recorrentes. A transação precisa ser aprovada pelos acionistas da Vinde até dia 5 de dezembro. Mas, segundo o fato relevante, 80% dos acionistas já concordaram com a oferta. Os atuais acionistas da Vinde são os fundadores Rodrigo Dantas, Reginaldo Dutra e Wagner Nardi, e os fundos Criatec 2 do BNDES, que é administrado pela gestora Crescera, e a Confrapar. Desde 2013, a startup captou 9,9 milhões de dólares, segundo a Crunchbase. A Vinde é uma empresa de plataforma de clientes recorrentes que movimenta aproximadamente 4 bilhões de reais em sua plataforma e tem 6 mil clientes. A LocalWeb, por sua vez, conta com aproximadamente 400 mil clientes recorrentes. A ideia do negócio é oferecer a plataforma da Vinde para essas empresas. Esse é o terceiro negócio da LocalWeb desde que abriu o capital em fevereiro deste ano, com os recursos levantados no IPO. A companhia reservou 575 milhões de reais para operações de fusões e aquisições. Desde então, a companhia comprou a Etos por 18,9 milhões e a Social Miner por 22,2 milhões de reais. Então, LocalWeb LWSA3 fazendo a sua lição de casa, cumprindo o que prometeu na época do IPO, da oferta pública inicial, inclusive conforme descrito no seu prospecto, na época do IPO, da oferta pública inicial de LWSA3, que foi recentemente, no mês de fevereiro, um pouquinho antes desta crise de saúde que estamos vivendo e sobrevivendo, não é mesmo, meus amigos? Bom, vamos para a análise técnica e gráfica dela, então? Bom, vamos para a análise técnica e gráfica dela, então? É sensacional, não é? Essas ações entraram no IPO, na verdade saíram do IPO por volta de R$19,70, caíram por volta de R$10,00, foi na casa de R$9,90, e depois subiu que subiu, subiu, descansou, subiu, descansou, subiu, descansou, subiu e agora está cotada em R$70,60. Sensacional, vejam que a crise de ontem, a segunda onda de Covid que foi divulgada, 4,2 negativo por cento, ontem o IBOV, e vejam só o candle de hoje de LWSA3, 7,5% já fez um engolfo aqui no candle de ontem, tudo leva a crer que LWSA3 continue subindo, e para quem pense em investir em LWSA3, as ações ordinárias de LocalWeb, serviços de internet e SA, lembrem o seguinte, sempre observem a LTA que nós desenhamos aqui de cor preta, enquanto os preços estiverem respeitando essa LTA, beleza, não tem problema nenhum, dá para investir em LWSA3 sim, no curto prazo, no médio prazo, ou até mesmo no longo prazo, já que a empresa está oxigenada, com dinheiro no bolso, pelo IPO, e fazendo muitas aquisições recentes, então está com tudo de fato. Vejam que hoje teve uma mínima quase em cima da LTA, inclusive ultrapassou um pouquinho, mas depois foi que foi para cima, subindo aí 7,5%. Vejam que lá em cima existe uma resistência, que de repente algumas pessoas podem pensar em entrar no rompimento dessa resistência, na casa de R$72,50, de repente um pivô de alta aí representa, sim, um sinal de entrada gráfica nos papéis LWSA3. Outras possibilidades de entrada por sinais gráficos em LWSA3 seria, a partir do momento que haja essas correções pontuais e temporárias, com os preços tendendo a convergir para a LTA. Percebam que sobe, descansa lateralmente, cola na LTA. De repente aí é um ponto interessante de entrada. Vejam que ele sobe, descansa, sobe, vem encostar na LTA. E o importante é que novamente ele subiu, vem encostar na LTA e respeitou a LTA. Isso é mais importante do que tudo, tá? Então a ação de fato está num canal de alta, sem sombra de dúvidas, apesar de segunda onda de Covid, sobrevivendo aí a questões políticas dos Estados Unidos, com a eleição vindo pela frente, mas aí fica a critério de vocês, ok? De repente esperar passar as eleições norte-americanas, mas sabe como que é, né? Depois vem segunda, terceira onda de Covid, então nós do Swing Trade temos que operar nas oportunidades de curto prazo, e sempre que o preço colar aqui na LTA, sem romper de cima pra baixo esta reta, vale a pena sim uma entrada, de repente aí amparada por pelo menos dois indicadores técnicos que nós começaremos a avaliar daqui a pouco, ok? E no viés de baixa, caso rompa essa LTA, né? Porque neste ano de 2020, nem na Bolsa de Valores brasileira, nem outras Bolsas de Valores em qualquer parte do mundo, em função da questão de saúde pública que estamos atravessando, então se romper de cima pra baixo, o primeiro suporte aqui eu desenhei de linha vermelha, na casa de R$ 59,69, prestem atenção então, lá em cima a resistência é R$ 72,50, pra quem pensa em entrar a partir de um pivô, de repente esse pivô pode aparecer até amanhã, né? Não se sabe. E aqui embaixo então o suporte na casa de R$ 59,69, lembrando também que a LTA, propriamente dita, também funciona como um suporte, não é mesmo? Os preços tendem a ela todas as vezes, prestar atenção nisso? Então também serve como um suporte, ok? Vamos a partir de agora avaliar os indicadores técnicos, começando com saldo de volume em LWSA3, as ações de LocalWeb, LocalWeb, que quer comprar a Vinde, hein, amigos? Prestem atenção que a Vinde também é uma tremenda de uma empresa de recorrência. É, meus amigos, não tem muito o que analisar com relação ao ABV, né? Tá bem congruente com a movimentação dos preços de LWSA3 nesse dia 29 de outubro, ascendente, tudo tranquilo por ele, hein? Vamos agora em Momentum. O Momentum nós utilizamos aqui no Canal Milhão, nós costumamos utilizá-lo para entradas apenas no Swing Trade. Pela movimentação do Momentum desde o mês de março até agora, vocês percebam que ele deu sinais de entrada bem robustos. Eu gosto da movimentação do Momentum em LWSA3, ele escorregou para baixo aqui, mas depois já indicou o sinal de compra de novo. Também, né, com um candle de 7,5% hoje, né, o indicador foi para cima. Vamos agora em IFR, índice de força relativa. O IFR em LWSA3 nesse dia 29 de outubro encontra-se neutro. Vejam que ele está indicando força compradora, principalmente influenciado aí pelos últimos candles, né, que bateram aqui a máxima do papel, inclusive, né? Lembro vocês que há quatro dias atrás foi dada a máxima do papel aqui no valor de 70%. R$ 72,50, hein? Então o índice de força relativa está refletindo esta oxigenação de LWSA3 nesse dia 29 de outubro. Vamos agora para dois antecipadores de tendência, principalmente para verificar se há oportunidades de entrada para amanhã, de repente, no Swing Trade. sempre pensando no Swing Trade e agora pensando em entrada técnica a partir de indicadores. Tem o MACD na tela em LWSA3. Eu prefiro pular esse indicador porque ele não está muito claro, ele está muito próximo da linha do zero. Então eu não quero me arriscar com ele, ok? Ele fez aqui um sinal de venda recentemente, justamente pela presença desses três candles negativos aqui que vinha desde o início da semana, né? Foi segunda, terça e quarta-feira, então eu quero ir direto para estocástico. É, meus amigos, não tem entrada próxima para LWSA3, pelo menos para o Swing Trade nos próximos dias, porque estocástico acabou de sair da sua região de sobrecompra, indicando um sinal de venda, então, para os investidores que entraram mais ou menos por aqui no Swing Trade. Entraram aqui mais ou menos na casa dos R$56, foram sair aqui em cima na casa dos R$70, então faturaram esses amigos que entraram no Swing Trade em LWSA3 pelo estocástico, hein? No momento ele está neutro, ele não nos dá oportunidades de entrada no Swing Trade, para quem gosta de fazer entrada técnica, mas existe sim a possibilidade de entrada gráfica, como acabamos de comentar com vocês no início da análise técnica e gráfica, ok? Se forem entrar, prestem atenção, de repente a melhor opção de entrada aqui é através de um pivô de rompimento dessa linha azul aqui, e é claro que a maior dica do vídeo que eu pedi para vocês ficarem até o final, não foi? Stop Loss, hein? Não se esqueçam do Stop Loss, este candle é muito grande, ele tem 7,5%, de repente Stop Loss de 2,5%, 3%, para vocês dormirem tranquilos e para vocês se protegerem de segunda onda de Covid, terceira onda de Covid, eleição norte-americana, plano norte-americano, etc, 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 etc. Gratidão, amigos, pela presença de vocês, se vocês curtiram o vídeo, deixem um like, comentem o vídeo, compartilhem o vídeo com seus amigos e inscrevam-se no canal. Sorte a vocês, tchau, tchau!